Fala aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje um pouquinho de SSD, este componente que veio para melhorar a nossa vida e a vida do seu PC. Aqui eu tenho a marca Reino, né? É uma marca que veio da China, geralmente eu também tenho aqui a SanDisk, Kingspec, também muito boa, e tenho esta Gloway, a Gloway, no caso, está no meu PC, porque é um SSD de 720GB, muito bom, no caso aqui vocês estão vendo que está tudo em chinês, aqui só para vocês verem, ela vem neste componente aqui, o SSD vem para não estragar, para não bater, mas ele não tem o problema, aqui está a peça, aqui está todo manual de como colocar tudo, não tem segredo, não tem nada, os antigos eram estes aqui, que a gente conhece bastante, vamos pegar um aqui aberto, olha aqui, este aqui está aberto, então aqui a gente tem, deixa eu pegar este aqui, este aqui está funcionando, deixa eu ver, olha aqui, e aqui está a maravilha, eu acho lindo para caramba, mas o problema é que a sensibilidade desta agulha aqui, é incrível, né? Então a gente não pode estar batendo, nem nada aqui, isso pode riscar o disco, vocês estão vendo aqui, já tem, eu nem sei o que foi aqui, já está sujo já, e este HD eu estou tentando recuperar ele, entendeu gente? Eu só estou tentando ver o que está acontecendo, a agulha ela está batendo, no caso, se ela estivesse travada aqui, a gente pegava e dava uma destravadinha, segurava aqui, você segura aqui, e vai rodando e vai puxando a agulha para trás, para ver se consegue destravar, né? Nem sempre dá certo, esse aqui ele está girando tudo, depois eu até posso colocar para vocês verem ele girando, muita gente também às vezes pega esses HDs, eu já vi já, pega esses HDs que não presta mais, né? Coloca aqui uma lixa fininha, liga ele na fonte, isso aqui gira numa rotação incrível, não sei se é 7000 RPM, uma coisa assim, e aí você faz uma mini lixadeira, mas tudo bem, vamos ao que interessa, então aqui a gente tem os SSDs, a maioria estão instalados aqui em notebooks que eu tenho, esse é o enorme HD, né? Mas ele é SATA, e o reino, ele está aqui, lindo, 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 lindo esse HD, esse SSD, desculpe, esse SSD é maravilhoso, ele é de 128 gigabytes, tem esse visual, incrível, esse desenho, esse desenho, isso aqui no seu PCzinho lá, com acrílico, fica bem bonito, né, cara, dá vontade até de deixar assim em pé, o cavaleiro, manualzinho em chinês, né? Então sempre é bom fazer os testes, né? E para falar a verdade, esse vídeo ele fala mais, eu estou mais falando sobre a velocidade que você vai ganhar em leitura e escrita no seu computador, né? É incrível a velocidade que ele trabalha, depois que você instalar um SSD, vale muito a pena, você também pode, como aí você fala, mas 128 giga é muito pouco, né? É, é muito pouco, mas o que você pode fazer? Você usa o SSD para o sistema operacional, entendeu? Você instala o seu Windows, alguns programas, Sony Vegas, Photoshop, algumas coisinhas que não são muito pesadas, né, que não são muito pesadas, e pegam um HD, no caso de 500, de esse aqui eu nem sei de quanto que é, não dá nem para ver, esse aqui é velhão, né? Esse aqui, vamos ver, esse aqui, acredito eu que seja de 500, não estou conseguindo nem encher, é, esse aqui é de 500, então você coloca esse aqui para arquivos pesados, como o jogo, essas coisas, né? Um de 500, 1TB, 2TB, né? E o SSD para trabalhar em velocidade. Então é mais aqui, a caixinha dele, ele está em uso, né? No caso, o SanDisk também está muito bom também, a marca SanDisk, vale muito a pena comprar. Os preços variam em torno de 150 para mais de mil reais, dependendo do tamanho dele, né? Não é barato, infelizmente o preço é caro pela quantidade de gigabytes que você está comprando, porque um desse aqui dá para você comprar de 1TB, e você só está comprando aqui de 120GB, mas vale muito a pena. Então é isso aí, gente, esse é um vídeo rápido, só para mostrar para vocês da tecnologia SSD, que hoje está valendo muito a pena. Eu recomendo para quem aí quer deixar o seu PCzinho mais rápido, já tem uma quantidade, às vezes o seu notebook, né? Já tem uma quantidade de memória já, está com 6GB, 8GB, não sei, e quer deixar ele mais rápido, a leitura e escrita dele, está aqui, ó, SSD, tecnologia maravilhosa. Ok? Então esse é mais um vídeo de dicas como você pode aumentar e melhorar o seu notebook ou PC. Ok, gente? Muito obrigado, valeu e até a próxima dica!